Uaaaaaaaah Anniós e happy youngers como são vocês? Bem vindos ao meu canal Para quem não está sabendo eu estou participando de um reality show de youtubers Eu, Gustaleira, Malena e outros youtubers São oito participando num reality show dentro de uma casa Se chama Entubados Está rolando no canal Sony toda terça e quarta, nove e meia da noite ao vivo Então se você não está assistindo acompanhe E eles dão um tema semanal para a gente fazer vídeo individual Semana passada foi o Xulé e eu fiz um vídeo chamado Freepe Se você não assistiu, vota pra assistir Eu vou deixar aí indicado no final desse vídeo E com aquele vídeo do FreePay A gente ganhou a prova individual da semana E pude escolher meu grupo Eu escolhi os homens para participar Eu, Gustalira e o Daniel Saban Estamos no mesmo time com a hashtag Entubois Eu vou deixar aí na descrição Pra vocês votarem no nosso vídeo Dos homens, do Entubois Porque a votação é você que faz Você que decidiu vencedor Então deixa o like nesse vídeo aí embaixo Que é novela mexicana com nós quatro Beleza? E aproveitando Se você acompanha meu canal E acompanha meu trabalho Deixa o like aí já embaixo nesse vídeo Pra gente começar bem o vídeo O tema dessa semana é pimenta E falando em pimenta Não tem como lembrar de asiáticos Não tem como não lembrar de chineses, coreanos E eu como um bom coreano Nascido no Brasil Gosto muito de pimenta Gosto muito de comida coreana E eu vim pra um restaurante Que eu conheço Que tem um frango Com queijo em cima E muita pimenta É muito apimentado E também tem um prato tradicional coreano Que é o kimchi E a gente trouxe essas pimentas Só pra enfeite Esse prato aqui já é muito apimentado Mas como hoje o tema é pimenta A gente resolveu Deixar ele Completamente Vermelho Quer dizer Isso aqui tudo é pimenta Ah é verdade É muito importante Essa pimenta é meio docinha E essa pasta de pimenta Que a gente usa na culinária coreana Se chama Kuchuja Quem não conhece a culinária coreana Fala que essa comida coreana Tipo pode ser muito estranha Diferente Ninguém sabe Mas é muito mais normal Do que se imagina Tem uns temperos principais Que eles usam Que é alho Cebolinha verde Gengibre Molho de soja Molho de pimentão E óleo Pimenta vermelha Sementes de gergelim E o vinagre Muita gente vai me perguntar Por que que os coreanos Comem tanta pimenta Porque é bom Falam que coreanos gostam Muito de pimenta E gostam mesmo Tá falando Gostam mesmo É porque o arroz e feijão De lá Arroz e feijão Não é arroz e feijão É arroz e kimchi Que é um prato tradicional De lá É o prato mais tradicional De lá Tem 150 formas diferentes De fazer É tipo acelga Usam algumas vezes Outros digitais Mas basicamente acelga E molho de pimenta E vários outros ingredientes Fermentados Essa pasta de pimenta É usada em vários pratos Tipos coreanos E tem umas fotos aí Pra vocês verem Tem toca um pouquinho Tem pibipap Que a gente usa Tem um monte de coisa Tem sopa Tem não sei o que E sopa é uma coisa Muito importante Então um trio Que eu diria Que é indispensável Na culinária coreana É arroz, sopa E kimchi Então tendo isso Os coreanos sobrevivem E gostam Aqui no bairro Bom Retiro Que é conhecido Como o bairro dos coreanos Ele tem um restaurante Chamado Purda Que a gente está aqui E tem esse prato Que é o principal Que a gente sempre pede Quando vem aqui Que é um frango Com queijo por cima Com pimenta por cima Desossado É muito importante Eu não gosto de osso Então a gente veio Comer isso aqui Nesse restaurante Muito gostoso Muito legal Se você quiser provar Também pode vir aí Vou deixar o endereço Aí na descrição Vocês viram como Esse frango é preparado É muito gostoso E agora a gente está Morrendo de fome Eu vou comer Enquanto eu como Não se esquece de deixar O seu like Vê seu like nesse vídeo Vê seu like no vídeo Lá no link abaixo Pra você voltar Na nossa novela Mexicana sensacional Se inscreve nas redes sociais Porque eu mostro tudo No entubado A gente chega na casa Mostra a casa Faz live Mostra o Snapchat Instagram Posta foto Twitter Então segue todas as redes sociais Que é isso Pra você se manter informado Vou deixar aí Dois vídeos indicados Um que é do FreePé Que a gente fez Um negócio sobre chulé E outro vídeo Qualquer Acho que Os dois anteriores Então é isso Torçam por nós Hashtag Entubois E Beleza Vamos comer Faz o pote Faz o pote Faz o pote Delicioso Pode